Nesta edição, o bazar está sendo realizado no hall de entrada do bloco pedagógico da Unisul. Além de roupas usadas, é possível encontrar peças novas com preços acessíveis. O bazar é realizado todos os semestres e tem o objetivo de arrecadar fundos para a realização do desfile que apresenta as produções feitas pelos estudantes durante as aulas. Nós temos basicamente vestidos, camisetas, saias, em geral roupas femininas. Também contamos com alguns acessórios e bolsas. A média de preço varia de 5, 10, 15 e no máximo até 20 reais. Mas são preços bem em conta mesmo, porque é um valor simbólico pelas peças que nós estamos apresentando. É um evento apenas para poder arrecadar dinheiro somente para montar o desfile mesmo.